Fala aí galera do Youtube, beleza? Hoje eu vou dar um motivo muito louco pros caras me quicar no Crossfire O motivo vai ser jogar de 9A, né? Agora vai ser essa aqui, 9A Vamos ver se os caras vão me quicar, né? Se eu jogar na 9A É... é só achar uma sala aqui Né? Não importa se o ping tiver ruim ou bom Eu vou jogar do mesmo jeito, beleza? Eu só quero ver se os caras vão me quicar se eu jogar de 9A Aqui, ó Primeiro eu vou no baú mexer aqui Vamos reparar as armas, obviamente Eu vou tirar a 9A e vou colocar na bolsa da WM junto com a pá Cadê? Vem aqui E a WM eu só tô aqui mesmo Desculpem pela tosse Se eu tô com uma tosse faz mó cota aí Isso é normal, eu sempre fico com uma tosse violenta assim Porra Vamos ver se os caras vão me quicar aqui Desse time eles vão me quicar por estar de 9A Se você tá de 9A não é motivo pra você ser quicado do jogo, beleza? Isso... É os caras que não aguentam morrer porque a arma em si Ela tem menos recoil que as outras É só por causa disso, só Comecei com um já Dois Quase levei o terceiro Ó, já começou xingando de lixo Olha só, já começou já Olha lá, ó Já começou, fica vendo Daqui a pouco ele pede pra quicar Fica vendo Se pedir pra quicar e os caras me quicar É mais um motivo pra mim Né? Na arma dos boot, nossa É que você não morreu pra mim, né filha? Se você morresse pra mim você ia ver Ah, você é do meu time, vai se fuder, mano Fica lá no cu Se eu jogo de VIP, eu sou quicado Então, é melhor eu jogar de 9A, né? Vamos testar aqui, né? Vamos ver se eu vou ser quicado, ó É, se eu for ser quicar Se eles me quicarem Já viu, né? É outro motivo aí pra mim Na Z8 lá, dar um report nos malucos lá Que me quicou Né? Só saber o nome da pessoa que me quicou Tá, porra Que dedão, mano Nossa Dá uns dedão ali também, né? Vai Vai que cola, né? Vai que cola Tô sem HP, galera Tá, porra Você tem um cara vivo agora Olha lá, ó Os caras já tá Já tá Já O cara tá me xingando ali Né? Deixa ele xingar à vontade Ele nem sabe que eu tô gravando E vai pro YouTube Né? Deixa ele xingar à vontade Que quesudo Deu carraio Deixa ele Questão de ping, galera Até que tá suave agora No dia que eu tô gravando isso, né? Tá suave Mas na... Na... Acho que foi... Que dia que eu gravei? Aquele vídeo lá Quarta-feira Isso Quarta-feira Puta Tava impossível jogar, galera Mas hoje na quinta Tá de boa Até que o ping Meu ping tá normal Então tá de boa Já tem 30 negros na rampa Quer ver? Minha munição acaba Capaz de eu morrer varado Tem nego aqui, ó Tem nego aqui, mano Matei mais um Esse cara vai pedir pra me quicar Vai pedir pra me quicar Ô, louco Mais um Nossa, o THP de todo mundo, mano Que beleza, né? Vamos ver se eu vou ser quicado Tava na expectativa, né? Né? Tava nas expectativas aí De ser quicado Não sei se eu vou ser... Não sei se eu vou ser quicado, né? Mas de boa Se eu for quicado De boa Puta, granada Pela da puta Tirou metade do meu HP Oi, a WM Ai, ai Me de boas Vamos ver, né? Eu vou parar de falar Porque Tô com tosse E quanto mais eu falo Mais vontade de tu se dá Então Vamos esperar até eu ser quicado E se eu não for quicado Parabéns pros caras Por não me quicar, né? Cara Para de falar Boot, mano Vai se fuder Boot é sua mãe Tomar no cu Eu jogo Karma que eu quiser, mano Tá ligado? Se eu jogar de VIP Vocês vão reclamar Então melhor jogar Não tem nenhum VIP No time dos caras Tá vendo? Olha só Né? Então melhor jogar de 9A Morreu Nossa senhora, mano Que isso, jovens O Taekwondo Matou o cara legal Cabum Taekwondo 9A Só tem um problema dela, né? Ela é ruim Pra matar de longe, né? Mas de perto É tranquilo, ó Eu não vou dar tiro aqui Senão vai acabar a munição, né? Eu tô sem Só tem 88 balas só Imagina Acabar tão rápido Com essa munição aqui Tão preciosa a munição, né? De 9A É uma coisa preciosa Toma Toma a grenade Falei que ia tomar grenade? Tomou grenade Nossa Sem chance Sem HP Sem chance Sem chance Sem chance Sem chance E aí que eu tô de colete, né? Eu perdi um HP do caralho, né? Tá indo sentado? Por que os caras tão clicando o moleque lá, mano? Não posso dar Não posso voltar Senão Vai parar de gravar Senão eu voltava contra É Senão eu voltava contra Oh, louco! Mais uma pipoca, velho! Pelo amor de Deus! Tá foda essa pipoca aqui, hein, mano? Tá voando pipoca até não querer mais Né? Ah, achei interessante que eu não fui clicado até agora, né? Muito bom essa escada, velho E tá de boas Tipo Vamos ver se eu vou ser clicado Essa tosse atrapalha, velho Vamos, vamos pra cá, vamos pra cá, ó O cara tá vindo pra cá já Pode não, mano Pode não Ó tanto de corpo que eu deixei aqui Eu deixei não, né? Eu vou ser clicado Mas não tenho certeza disso Bom, até agora tá de boa Né? Graças a 9A Nós tá ganhando de boas Né? E tipo Isso aqui Eu jogando com qualquer arma Eu jogo de boas Papou Papou Vamos ajudar os companheiros Dos conterrâneos aqui, ó Ó, e atirei 84 dele ainda Nossa Deu uma bugada no cara ali Valeu essa galera que não está me clicando Parabéns pra vocês Muito obrigado mesmo Eu vou até compartilhar com vocês aqui, ó Ó Ô, mano É F5, caralho Aê Beleza, mano Bom, tem nada aqui Vamos ajudar esses dois malucão Aqui, ó Né? Vai que vão Há mais uma pipoca Aqui do nada O outro só falando Que o outro clica só de VIP Meu Deus Quanto QQ, véi O cara tá aqui, ó De M16 Sei lá Que porra E morreu Né? Ó lá, 9A, mano Quer ver? O cara do meu time vai me quicar Quer ver? Olha só Eu tô até tranquilo, mano Tô na paz Sem apelar Ai, meu Deus Já começou, já Não tô apelando Isso aqui é uma arma normal Que tem no jogo Se tem no jogo Também é pra usar Não é pra deixar de enfeite no baú Beleza? Só te falo isso, mano Né? Não é só porque eu tô mega positivo Do que eu tô falando isso, não Tem AWM aqui, ó Tem cara de AWM aqui Gosto do caralho, mano Scorpion é da onde? Que time? O cara do nosso time, não Ai, ai Vamos lá Não, eu morri mais uma vez 12 barra 4 Tá de boa Por enquanto É, vamos lá Geralmente tem cara Vindo daqui, ó Você até esperou Mas o cara não veio Vou esperar ele ali, mano Vai que ele aparece Se a gente cata ele Travou eu aqui, viado Temos que dar a volta Não, cai, 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 cai O time esperto é assim, mano Dá a volta Isso, tá aqui, ó Haha, falei O, 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 o Olha lá o outro Só clica de novo e a Vai ver meu canal lá então Seu filho na mãe Vai lá ver, ó Vai lá ver meu canal Vai, vai lá ver meu canal Vai Vai, vamos ver se eu só clico de 9A Vamos, vamos lá Vai lá ver Primeira vez que eu tô jogando de 9A Nunca joguei de 9A Aí, ó, pra você, ó Vai lá ver, ó Vai Vai Tá falando merda aí Não fale o que você não sabe Tô até com sono, mano Esse cara foi tudo B, ó Geral B Que eu disse Geral do time dos caras aqui na B Vai até devagarzinho, mano Pra não Agora a gente jogar uma granadinha lá, ó Agora a gente jogar uma granadinha lá, ó aí acabou a bala acabou a bala mas não eu tinha matado o resto se não matava o resto não acabou as balas não é então é isso aí mano vamos continuar aqui a jogatinho aqui ó é bom pelo jeito tirar a gap do cara o que é errado mano dois contra um ainda tirei 63 do cara agora muita gente aí vai começar a falar que eu tô de só porque eu tô de 9a quer dizer que eu sou apelão ping também tá subindo agora galera lá ó caralho de tosse mano eu sou o segundo ace só que eu sou o que mais matei entre aspas eu menos morri né que seria que a não tem um que tenta mais positivo tô falando baixo por causa da tosse caralho quanto mais eu falo mais eu vou se qualquer coisa eu dou uma editada ali no no bagulho ali e muitas pipoca hoje galera pipoca pipoquinha pipoca voa solta hoje né quantos que eu não me engano foi 3 se eu não me engano foi 3 a nossa toma senhor o seu flora da mãe O cara tá indo na A Provavelmente ele vai na A Deixa ele plantar lá Daí eu entro lá e mato ele Não, não vou perder tempo Não vou perder tempo de ir lá Ah, vou eu com um DHP Por que eu iria na A? O que eu ia fazer na A? Não tem o que eu fazer na A, mano Essa é a primeira partida de 9A que eu tô jogando Nunca joguei de 9A Né, então O teste aí, vocês podem ver que os cara não me quicou, mano Parabéns pra eles aí Mas meu pingue tá altinho também, né Tive umas osciladas master Vamos dar a volta aqui que tem língua aqui, ó 9A é o capeta, hein, mano Nossa Senhora Essa arma é sensacional Nossa, olha só Essa arma é muito foda, mano Meu Deus do céu Olha só Olha só, mano 25,6, velho Puta que pariu Tem nem graça isso aqui, mano Porra, valeu os cara que não me quicou, velho Puta que pariu Eu falei que ia jogar uma partida inteira de 9A E tá aí, mano 9A Show, mano Eu só morri 6 vezes A próxima partida eu vou jogar só de AK Eu vou sempre fazer assim Vou começar A trocar de arma sempre Ô, louco Um HS Pipoca um HS ali, mano Pipoca um HS Pipoca um HS Não se foi no HS Não se foi no HS Não tem mais ninguém? Não Nossa Senhora, mano Deu nem graça isso aqui, mano Puta que pariu É, galera Pelo jeito Os cara gostou de ter um time de jogando de 9A Muito bom Quero pipocar o último na granada também Aí, pá Dá um show de streaming aí Só que o ping tá subindo, galera Nossa Nossa Seu ace Sai Seu ace Aleluia Me mataram de novo Mais uma vez Me matou porque estava mirado Pô Pô, não vou jogar Na última partida Na última partida eu morri Deixa eles ganharem Nem vou falar com merda Nem vou falar com merda Porque Eu falei que eu ia jogar de 9A Então Tá aí, jogando de 9A Espero que tenham gostado Já volto Já Então aí, galera Fiquei Ganhei bastante experiência Fui o ace E fui removido pelo host da sala Muito bom Espero que tenham gostado da partida Se inscreva no canal E até a próxima Que vai ser Eu vejo qual arma que eu vou jogar daí Falou aí pra vocês Fui